Olá, queridos! Passando aqui, só para deixar uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Deixa Deus te surpreender. Muitas vezes nós queremos entender o agir de Deus, queremos decifrar o que Ele está fazendo, mas por vezes Deus consegue surpreender o nosso coração de uma maneira extraordinária. Por vezes Deus vai abrir as portas para você passar, mas chega um momento que Deus diz eu quero agir diferente, eu quero trabalhar diferente, eu quero fazer do meu jeito e Deus não abre as portas, Ele derruba os muros. Foi exatamente assim lá em Jericó. Deus poderia ter aberto aquelas portas para o povo de Israel passar e tomar posse da terra prometida, mas Deus naquele momento decidiu fazer de maneira diferente. Ele resolveu agir do jeito dEle e Ele não abriu as portas para Israel, não, Ele derrubou as muralhas para mostrar que Ele é Deus e ninguém iria impedir aquele povo de tomar posse daquilo que era dEle. Olha só o que é que papai Ele manda te dizer, Ele não vai abrir as portas dentro desta situação, Ele vai derrubar muralhas, Ele vai fazer muros irem ao chão, Ele vai derrubar impossíveis, Ele vai derrubar barreiras, Ele vai derrubar dificuldades, só para você entender que o Senhor está contigo neste negócio. Então ergue a tua cabeça, se você até aqui não estava entendendo o agir do teu Deus, descansa o teu coração, porque papai Ele manda te dizer, eu trabalho do meu jeito, eu faço a minha maneira, quando eu quero eu abro portas e faço você passar, mas quando eu quero eu também derrubo muralhas só para mostrar que a minha mão poderosa está agindo na tua vida e na vida dos teus. Descansa o teu coração, porque Deus vai te surpreender com o agir dEle dentro desta história. Confia, a muralha vai cair, as barreiras irão cair, as dificuldades irão cair e ninguém vai impedir você de tomar posse daquilo que Deus te prometeu, de você alcançar aquilo que o Senhor te entregou. Apenas confia no teu Deus e observa as muralhas caindo e glorifique, porque isso é agir da mão do teu Senhor. Agradece, porque papai já está trabalhando. Amém, queridos? Beijo grande no coração, que Deus abençoe a todos.